Oi pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre Enem, evasão escolar e investimentos em educação. É agora no Educação no Ar. O Ministério da Educação divulgou mudanças no Enem de 2017. Uma consulta pública está sendo feita para ouvir a opinião dos alunos. No dia em que os resultados do Enem 2016 foram divulgados, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou mudanças no exame durante uma coletiva imprensa. Entre elas, a de que a prova não será mais utilizada como certificado de conclusão do ensino médio. Essa finalidade ficará para o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Cerca de pouco mais de um milhão de jovens e de adultos se submetem ao Enem com vistas a ter uma certificação de conclusão do ensino médio e nós queremos fazer com que haja um tratamento específico para esse público, para aqueles que desejam a certificação de conclusão do ensino médio. O ministro anunciou ainda a abertura de uma consulta pública que vai questionar a possibilidade de aplicar a prova em apenas um dia ou se continuar o mesmo formato em dois dias, retirar o sábado, preservando o direito dos sabatistas, além da aplicação do exame por computador. Essas questões estão disponíveis na página do INEP. Basta informar e-mail, nome completo e CPF e responder aos quatro quesitos. O MEC reservou um espaço para outras sugestões de mudanças no Enem. Já abrimos uma consulta pública para que todos os interessados, jovens principalmente, que se submeterão ao Enem 2017 e outros que possam contribuir, professores, educadores, pesquisadores, possam opinar com relação a aprimoramentos que dê respeito ao Enem 2017. A consulta pública ficará disponível no site do INEP até o dia 10 de fevereiro. O MEC vai reforçar o acompanhamento dos jovens que integram o Bolsa Família. O objetivo é reduzir a evasão escolar. Acompanhar a trajetória escolar das crianças é sempre importante para manter a qualidade da educação no país. Mas há um grupo específico em situação de vulnerabilidade social que vai fazer parte de um acompanhamento especial por parte do Ministério da Educação. São crianças e jovens cujas famílias fazem parte do programa Bolsa Família. Por isso, no próximo ano letivo, a pasta vai lançar uma plataforma que vai reunir informações sobre os alunos com o maior número de faltas. A ideia é dar subsídio para que os gestores municipais possam atuar de forma pontual junto a esses casos e assim reduzir a evasão escolar. Com esse conjunto de informações bimestralmente que a gente consegue da frequência escolar, quando a criança, por exemplo, apresenta baixa frequência, existe o motivo de baixa frequência onde a escola, o município registra. São questões muitas vezes educacionais, sociais, seja a questão do desinteresse, a questão de doença, a questão de não oferta, a questão de problemas sociais, às vezes a questão de negligência da família, situação de rua. Então nós temos um conjunto de informações já nesses dez anos e que entendemos que está na hora da gente conseguir trabalhar os casos mais sensíveis em que a gente observa os problemas quanto à frequência escolar. O acompanhamento vai ser feito por meio do Sistema Presença do Ministério da Educação, que funciona desde 2006. Atualmente, ele monitora os dados de frequência escolar de 16 milhões e 200 mil estudantes de 6 a 17 anos que são beneficiados pelo Bolsa Família. Esses representam 40% das matrículas na educação básica nesta faixa etária. Com essa nova plataforma, os estudantes vão ser acompanhados de acordo com o seu desempenho. Em resumo, o MEC vai transformar números em gente. O melhor tratamento, o melhor refinamento da informação, para conseguirmos trabalhar uma melhor devolutiva dos dados, das informações, para apoiar a questão da trajetória escolar. O que nós queremos é que as crianças consigam chegar aos 15, 16 anos, já ter o ensino fundamental concluído, entrar no ensino médio, não repetir, não abandonar a escola, enfrentar o problema da repetência reiterada, porque esta população em situação de pobreza é que apresenta maiores vulnerabilidades sociais e educacionais e nós temos que dar um foco maior para que consigamos apoiar o governo federal, os estados e municípios, para que essas crianças consigam estar na escola, progredir na ano e terminar o ensino fundamental. Para saber mais sobre o sistema Presença, acesse o portal do MEC. Termina na próxima semana o prazo para que estados, DF e municípios encaminhem ao FNDE informações sobre os investimentos feitos em educação no ano passado. Confira. Estados, Distrito Federal e Municípios têm até o dia 30 de janeiro para encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, as informações sobre os investimentos feitos em educação no ano passado. A data foi alterada em portaria publicada no Diário Oficial da União. O envio deve ser feito pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOPE. Para isso, é preciso baixar a versão 2016, inserir os dados e enviá-los online ao FNDE. Quem não cumprir o prazo ou não comprovar que investiu 25% do orçamento em educação passa a ser considerado inadimplente. Com isso, deixa de receber recursos de transferências voluntárias da União e fica impedido de firmar novos convênios com órgãos federais. O CIOPE coleta, processa e divulga informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para dar transparência aos investimentos. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC.